Hoje estou aqui para o segundo episódio do dia E esse daqui vai ser o último episódio da segunda temporada com o Manaus Então vamos deixando aí o like no feed Se inscreve aí no canal, ative o sininho das notificações Pra receber a notificação dos próximos feeds Que eu vou estar postando E eu estou apenas 3 pontos De colar no quarto colocado Que é o Náutico E poder subir pra Série A Os jogos são contra... Eita merda Agora que eu fui feio O Ibra está cansado Os jogos já contra Cuiabá, Brasileiro de Pelotas Depois vem um outro que eu não sei agora E o Náutico Então bora que bora galera Bora Ó, não está acontecendo nada aqui no jogo Caraca, não está acontecendo nada nesse início do jogo, hein Nossa Boa, chance nossa Só porque eu falei, boa Aí sim Ó, Oliver Barbosa Chuta é gol Gol do Manaus Boa 1x0 Vamos Vamos que a gente vai subir, ó Chance nossa de novo, hein É pra fazer logo 2x0 E a partida ficar mais tranquila, hein Ó Isso aí ali Passar aqui Ah, meu Deus Merda Merda É, vamos lá Acaba o primeiro tempo Tomara que... Putsch Grila Tomara que eu tenha mais uma chance Que aí eu já tiro logo o Ricardo Oliveira Boto ele pra descansar pro jogo contra o Brasil de Pelotas, né Vou tirar ele e vou botar o Ibra Daqui eu tiro Pronto Vai dar uma descansadinha em alguns jogadores bons da equipe Que é bom, né E a gente vai ganhar Vamos ganhar? Ganhamos Boa Mais 3 pontos Vamos ver se o Nautico ganhou Nautico empatou, galera Caraca, que bom Que bom Que bom Nautico empatou O Seixas está agora 1 Ponto Deles Se a gente ganha Eles perdem Ou empatam A gente está em quarto colocado E não eles Então bora Vamos ver que é sempre final da Liberta 2 Flamengo passou Semifinal não Quarto de final Flamengo passou Bocas passou Palmeiras passou E o Racing passou Tá Vamos lá Contra Bracinho de Pelotas, hein Próximo jogo é contra Curitiba Tá aqui o elenco todo titular Porque eu não quero perder É jogo fora de casa, hein Não posso perder, hein Contra Bracinho de Pelotas, galera Bracinho de Pelotas Tá lá embaixo na tabela, hein Se eu perder é triste, hein Falta pra eles e a gente tira Boa Boa, sabe Ó, chance pro Bracinho de Pelotas de novo, hein O jogo faz ser tenso pelo Fista, hein Ai, meu Deus Fiz jogada errada Ele chutou, o goleiro catou Boa Ó, já deu 30 minutos de jogo E nenhuma chance pra nós, gente Isso, boa Chance Uma chance de gol Boa Eu tenho que fazer, né Faz saber qual vai ser a nossa próxima chance de gol Não, 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 não Eu perdi, velho Eu perdi essa minha chance Agora vai ser falta Falta do Bracinho de Pelotas Tem chance de marcar Não Isso, goleiro Caraca, goleiro tá inspirado Boa Boa Nos últimos minutos de jogo Bora Chogo não Do primeiro tempo Bora Bora Olha o gol 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 do Manaus Vamos Gol do gol Bora 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 Vamos Acaba o primeiro tempo Já vamos começar logo o segundo E chance do Bracinho de Pelotas Terceira falta do jogo Pro Bracinho de Pelotas Gol Do Bracinho de Pelotas Um a um O jogo Eles empatam Olha o Bracinho de Pelotas chegando Chutou a falta Bateu na trafe Será, será, será Gol Do Bracinho de Pelotas Eles viram a partida E Idekazu Otani Que acabou de faltar de leção Já selecionou de novo Triste isso Nosso japonês Já seleciona de novo Triste Bora A gente já trocou ele Boa Gol do Catou Bora Porque a gente tem que ter mais duas chances E a gente tem que marcar nessas duas Passou aqui Vamos Ibra Vamos Ibra A ação inteira do Manaus Tá com você Ibra Bora Isso Gol Gol do Manaus Vamos Isso Ibra é meu fit Boa Ah não Bracinho de Pelotas chegando É ele o goleiro Vai sair gol né Gol Do Bracinho de Pelotas 3 a 2 o jogo Voltando 10 minutos pro jogo acabar Perdemos 3 a 2 Isso pode fazer a gente ficar na série B Manaus 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 Empatou de novo E a gente continua 3 pontos do quarto colocado São 2 jogos A gente tem muita chance ainda A gente tem chance A gente tem chance ainda Boa gente Tira aqui Bora contra o Coritiba A gente dentro de casa Temos que ganhar Se a gente perder esse Já era o sonho Gol Gol do Manaus Vamos Ibrahimovic Bora Ó chance de novo Nossa hein Pra fazer o 2 a 0 Eu já deixava a partida tranquila Em 4 minutos de jogo Gol do Manaus Vamos Vamos 4 minutos Já tá 2 a 0 Já deu 10 minutos de jogo Mais nada acontece Já deu mais uns 20 minutinhos de jogo 30 minutos de jogo Chance do Coritiba de falta hein Tira a saga boa Vamos Olha o Coritiba chegando Dribou ali Ih Fez o gol Gol Do Coritiba Acaba o primeiro tempo Já vamos começar logo o segundo Nada acontece Bom Se nada acontecer O resto do jogo inteiro Por mim tá ótimo Ó Chance do Manaus hein Por mim tava ótimo Porque a gente tava na frente né 2 a 1 Ou seja Gol do Manaus Isso Gols É Na internet fala o que eu tava falando né A gente tava com um gol Tava com um gol à frente Ou seja Passa ali A gente era A gente era campeão do jogo Mas agora tá 3 a 1 Ó Será que vai ter 4 a 1 4 a 1 Chutou Gol Ricardo Oliveira Vez de gol 4 a 1 Boa Olha o Manaus Chegando de novo hein Pra golear Vamos golear hein Gol Do Gois Boa Boa Gois Tá chugando muito né Nesse final de temporada hein Ó Vai acabando o jogo Termina 5 a 1 5 a 1 5 a 1 Como diria o Mito e o Jorge Jesus O Mister Agora 5 a 1 Náutico ganhou Confiança empatou hein Confiança empatou hein Ou seja A gente tem que rezar Pro confiança empatar Ou perder E a gente ganhar contra o Náutico Nesse jogo Se isso acontecer Se isso acontecer A gente sobe A gente sobe Pra Série A Então fama Fama que fama galera Fora de caça Bora A gente pode subir A gente pode subir Nessa temporada Se a gente ganhar Esse jogo E o confiança Não fica contra quem Que vai jogar Tem que perder Mas se a gente Perder esse jogo Não tem chance Nenhuma A gente é obrigado A ganhar esse jogo Chance do Náutico De falta hein Jogo na caça Deles Boa Tira a saga Isso aí Isso que eu gosto de ver Vamos time Vamos Podemos perder não hein Nem empatar Temos que ganhar hein Bora que bora Nenhuma chance nossa No primeiro tempo Não Temos chance sim Temos chance sim Boa Passa pro Ibramofit Ele faz o gol né Gol do Manaus Vamos Isso Vamos Vamos time Caraca Vamos Uma séria hein Eita bosta Que merda Chance do Náutico Pra empatar a partida Não pode Não pode Não pode Não pode Na trave Isso Tira Boa Goleiro e saigueiro Ajudaram muito ali ó Ai meu Deus Será que tá o jogo Do confiança Ó Chance nossa hein Pra deixar o jogo Mais tranquilo hein Boa Gol Caça o Pipe Caça o Pipe Boa Dois a zero Vamos Ah não Chance do Náutico não De falta Tira 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 Isso não Isso Boa saga Caraca Boa 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 A gente tem que ganhar hein Temos que ganhar Temos que ganhar hein Ah meu Deus Alguém selecionou Edifaldo Rames Ah não Ele era muito bom Ele era não Ele é muito bom né Será que ganha mais Joufe aqui 52 42 Então vamos botar Esse nosso tag Chance do Náutico de falta Chutou Foi pra fora Isso Ai meu Deus Chance do Náutico de novo Ele goleiro Chutou na trave Caraca Vamos A gente faz A gente faz subir Só basta o Confiança Isso Confiança Tá empatando Ah não 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 sei se vocês viram Mas a confiança Virou o jogo Nos últimos minutos Não 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 Tudo isso pra nada Tudo isso pra ficar em quinto colocado De confiança 2x1 no Botafogo Botafogo Era só você ter empatado o ganhado deles Porque nos últimos 10 minutos Vocês deixaram eles empatar e virar Não Já era Quinto colocado Um pontinho atrás do quarto colocado Se a gente tivesse empatado com eles A gente ia subir pro Saldo de gol Ah meu Deus Botafogo Que é o líder do campeonato Perdeu por confiança Que merda Que merda Vamos lá Os que subiram Foram esse Botafogo Cruzeiro Goiás Confiança Tão voltando pra Série A E Paisson Duxo Fentude Figueirense Brusque Tão dando novamente Show E a Série C E eu bati na trafe Mas na trafe Quase Poxa hein Vamos ver quem vai estar na final da Libertadores Daqui a pouco Primeiro vamos ver quem vai estar na final da Sul-Americana Grêmio e Estudiante Final aqui 1 a 0 pro Inter Semifinal aqui Racing e Boca Juniors Racing eliminou Flamengo E Boca eliminou Palmeiras Na semifinal da Libertadores Boca e Racing na final Bora aqui Final da Copa do Brasil Flamengo ganhou Final da Sul-Americana Estudiante se ganhou Racing campeão da Libertadores Em cima do Boca Juniors Nos pênaltis Confec 1 de alto clube Racing elimina o Xion Buki Motors Por 3 a 2 E o Bahia de Munique elimina o Portiland Timbers Por 2 a 0 Final do Mundial Racing e Bairro de Munique 1 a 0 Bairro de Munique Campeão do Mundial Caraca gente Quase que a gente sobe pra série Mas talvez tenha sido bom A gente não ter subido Para não pensar Talvez tenha sido bom Porque eu acho que a gente não ia ganhar Tanta grana Nossos jogadores são meio férios Eles iriam perder um pouco O golfe né Talvez Talvez foi melhor Ter ficado na série B Mas eu queria subir Para A Logo nessa temporada Véi Batemos na trafe Nossa Manautica Acaba de subir Da série C Para B Quase sobe Da B Para A Tudo em seguida Carrega logo O fim de temporada Safada A direção do time Está deslumbrada Com o sucesso da equipe Nessa temporada Eu também estou feliz Mas só que Pô Quinto colocado Era pra gente ter ficado em quarto Caramba Poxa Como foi os times Que nos pediram Santa Cruz LDU Puto Fecho Eu não vou pra nenhum desses Que eles são de merda Só deixa eu ver Quem é que subiu Da série D Para C Ó América do Rio Grande do Norte Subiu Bragantino do Pará Continua na série C É Que a gente não está na primeira edição Que merda Tá Vamos lá Então galera Espero que o vídeo vai ficando por aqui Deixem o like aí Se gostaram do vídeo Se inscrevam aí no canal Ative o sininho das notificações Para receber A notificação dos próximos vídeos do canal Comentem alguma coisa Algum jogador que eu possa estar contratando Deve estar felio Nessa temporada Aqui no terceiro ano Deve estar felio Terceiro ano Como assim Três anos no futuro Pensem em algum jogador Que deve estar felio Me recomenda aí Que eu vou contratar Beleza Tá Tchau galera